Olá pessoal, André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes de começar, já vou te lembrar de se inscrever no meu canal e clicar aqui também no sininho que tem aqui embaixo pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu colocar aqui no canal, ok? Bom, no assunto de hoje, é um assunto até que eu já falei em algum outro vídeo mais antigo, só que o mercado mudou um pouquinho e eu acho que valeria a pena meio que dar uma atualização. O que eu vou falar hoje é o seguinte, muita gente vê o mercado principalmente de ações se mexendo, subindo, descendo, e fala assim, André, eu gostaria de investir em ações, qual que é o mínimo que eu preciso de ter pra poder investir em ações? Então, eu vou bater um pouquinho nisso, explorando alguns parâmetros que você deve levar em consideração pra você mesmo chegar a essa conclusão, tá? Eu tenho mais ou menos uma conclusão minha, porém você pode ter a sua diferente também. A ideia aqui é colocar a ideia, o aprendizado é conjunto, né? Ninguém aqui é dono da verdade do negócio, não é essa a ideia. Bom, então em tese você pode investir com qualquer valor em ações, tá? Existem ações que, existem empresas que uma ação custa menos de R$10,00, menos de R$5,00, menos de R$1,00, centavos até. Então em tese você poderia ir lá comprar uma ação de R$1,00, por exemplo? Seria possível? Seria, né? Só que alguns parâmetros pra você ter uma referência eu acho que vão te ajudar a compreender por que que às vezes isso não seria possível. Bom, o primeiro parâmetro pra gente avaliar tem a ver com os custos operacionais. Então existem três tipos de custos principais aí toda vez que você faz compras ou vendas de ações. O primeiro custo é a taxa de corretagem. Todas as corretoras vão te cobrar uma taxa a cada compra ou a cada venda que você faça. O segundo custo são os emolumentos da própria Bolsa de Valores, a própria Bovespa, ela cobra. Lógico, ela mantém os servidores, todo o serviço relativo ao mercado de renda variável, de ações. Então ela cobra também uma taxa percentual em cima da sua movimentação financeira. E existe a taxa de custódia, que é a taxa que as corretoras cobram mensalmente só por você ter ações, tá? Essa taxa eu até vou desconsiderar, porque atualmente, e isso foi uma coisa muito boa, praticamente todas as corretoras acabaram com essa taxa. Então as corretoras de bancos ainda cobram, mas a maior parte das corretoras independentes acabou, não cobra mais. Então vamos desconsiderar nessa conta. Então vamos pensar o seguinte, eu peguei aqui mais ou menos uma estimativa de custo considerando uma ordem de compra, de ação na faixa de R$15,00, mais as despesinhas, emolumentos, taxinhas, não sei o que lá. Considerei que uma ordem que você dê de compra ou venda ao todo vai te custar R$17,00, tá? Então eu tomei isso por referência. Se a sua corretora cobra mais, a corretora do seu banco cobra mais, se ela cobra menos, aí você vai ajustando essa conta aí, tá? Então aqui eu meio que incluí corretagem, mais emolumentos e outros custos, ou pera, ISS, às vezes vem na nota de corretagem também. Joguei esse valor todo aí, arredondei para R$17,00 só para o exercício aqui nosso. Então imagina que eu achei uma ação de uma empresa, uma ação só, de R$10,00, tá? E resolvi fazer a compra dessa ação. Então eu vou lá na minha corretora, entro lá e faço uma compra de uma ação de R$10,00. Bom, eu vou comprar uma ação por R$10,00 e vou pagar mais R$17,00 de custos. Então eu vou pagar R$27,00 para ter uma ação, perfeito? Então R$10,00 é a empresa da ação e R$17,00 são os custos operacionais que eu vou pagar por ter adquirido aquela ação. E aí o que acontece? Aí eu, tá, deixo para lá, vou passear nas férias, enfim, esqueço. Aí um dia eu olho lá aquela ação e aquela ação teve uma mega valorização absurda, tá? Tô dando um número assim muito absurdo mesmo para você, só para a gente existar, tá? Porque não tem a expectativa de que aconteça esse tipo de valorização, não. É muito só quando você acertou, é só uma sorte quase que igual a ganhar na mega ação. Mas vamos lá. Uma mega valorização de, sei lá, de essa ação que está valendo agora R$44,00. Ou seja, opa, se valorizou 340%. Imagina, pô, você tá felizão, pô, fiz uma compra de ação, ela se valorizou 340%. Olha só que rentabilidade que eu tive. Aí você vai lá e vai colocar a sua venda para fazer lá no seu home broker. Aí você coloca a venda. Qual o valor da ação? R$44,00. E aí você vai fazer essa venda. Só que aí, esses R$44,00, na hora que você vender, vai cair o dinheiro na sua conta na corretora, mas vai ser descontado o custo operacional. Lembra que a gente simulou R$17,00? Então R$44,00 menos R$17,00, R$27,00. Então, olha, que na compra você pagou R$10,00 mais R$17,00 e você gastou R$27,00. E na venda você recebeu R$44,00 menos R$17,00 também R$27,00. Ou seja, como o montante era muito pequeno, a ação se valorizou 340% e isso só foi suficiente para cobrir os custos da operação. Então, no final das contas, o resultado foi 0 a 0. Você não ganhou dinheiro nenhum com isso, porque os custos operacionais mataram a sua rentabilidade. Então, o que eu considero como um custo operacional razoável para você fazer uma operação em ações? Eu acho que um custo operacional não pode ser maior, ou tem que ser mais ou menos na casa, de 1% do volume financeiro que você vai fazer na compra. Então, isso significa, por exemplo, se eu estimei aqui que eu vou gastar R$17,00 na compra e R$17,00 na venda, então eu vou ter R$34,00 de custos operacionais quando eu comprar e vender uma mesma ação. Perfeito? Então, eu entendo que uma conta que faça sentido para esse R$34,00 representar 1% do financeiro seria, pelo menos, eu fazer uma operação com montante de R$3.400,00, onde esse 1% seria os R$34,00 de custo. Para compra e depois para venda, porque algum dia você vai vender. Então, esse seria um parâmetro para você avaliar a incidência do custo. Como eu falei, o R$17,00 e o R$34,00 de volta foram parâmetros que eu utilizei. Se a sua corretora cobra mais caro ou mais barato, você tem que alinhar isso aí. Bom, existe uma outra boa prática quando você vai investir em ação, que é a diversificação. Então, quando você investe em ação, existe aquele risco chamado diversificável. O que é o risco diversificável? É quando você pode diversificar a sua carteira de ações e esse risco ser diluído. Por exemplo, se eu tenho ações só de uma empresa, tudo que acontecer com essa empresa é risco para mim. Já se eu tenho ações de 10 empresas diferentes, então uma pode ir bem, outra pode ir mal, isso pode oscilar de maneira diferente, então eu estou diversificando o meu risco. E existe um outro risco que é o risco sistêmico. Esse não é diversificável. Crise de 2008. O mercado todo desabou. Não importa qual empresa, se uma era melhor que outra, todo mercado desabou. Então esse risco é um risco sistêmico, é um risco que vai impactar em todo mundo, da mesma forma, independente da individualidade. Então, quando você vai trabalhar uma carteira de ações, é uma boa prática que você tenha uma carteira diversificada. E uma carteira diversificada tem que ter pelo menos, sei lá, de 8 a 12 ativos de diferentes setores. 8 a 12 ações. Então, vamos pegar aqui mais ou menos 10 ações, tá? Então vamos supor que, pô, 10, nem 8, nem 12, 10 ações. Se você quisesse montar uma carteira de 10 ações. Então você ia precisar pelo menos de R$34.000. Por quê? Você ia dar 10 ordens de compra e venda, aproximadamente, de R$3.400, onde cada compra e cada venda fosse representar 1% do financeiro. Perfeito? Então aí você teria uma carteira de R$34.000, um montante que daria pra você fazer uma diversificação razoável. Então essa acaba sendo a referência de custo e como que isso vai impactar. Entendeu? Então, se você vai diversificar e você tem a questão dos custos, você começa a traçar um montante onde isso começa a fazer sentido. É lógico que isso é uma noção geral, né? Então cada investidor tem que avaliar os seus custos na sua corretora e verificar a melhor forma de fazer. Mas são parâmetros gerais que eu acho que vale muito a pena você refletir sobre isso e por isso que eu estou te falando eles, assim, como é que a gente raciocina com relação ao tamanho da carteira de ações, né? Uma outra limitação que existe para o investidor, na hora que ele investe em ações, é o seguinte, qual é a proporção do investimento em ações com relação à carteira total? Esse é um parâmetro importante também. Então, por exemplo, se você tem a sua carteira de investimentos, onde você separa essa carteira em investimentos de curto, de médio e longo prazo, as ações vão fazer parte do investimento de longo prazo. E dentro do investimento de longo prazo vai ter uma parte, talvez, que você ainda tenha renda fixa, títulos do Tesouro IPCA, por exemplo, ou debêntures, fundos multimercados, enfim. Então ela vai ser uma parcela desse valor. Então, ela vai ter, imagina que essa parcela tem que ainda caber naquele mínimo lá que a gente mais ou menos exercitou. Então isso vai te dar uma noção de qual seria o tamanho total que o investidor deveria ter de uma carteira para ele começar a investir em ações, montando a carteira própria. Vou dar um outro parâmetro que eu acho até mais simples de você assimilar essa ideia da carteira total. Normalmente, esse parâmetro não tem a ver com o perfil do investidor, tá? Normalmente, o investidor conservador não tem ações, ele não tem ações da carteira. Um investidor de perfil moderado, por exemplo, vai ter entre 5% e 10% da carteira. Então se você pensar, sei lá, 10% então, que um investidor moderado vai ter 10% da carteira total dele em ações, então a carteira dele total deveria ter pelo menos na casa de R$340 mil. Olha, ele ter 10% que é o R$34 mil em ações, perfeito? Um investidor agressivo é um cara que vai ter 20% ou mais da carteira total. Então, se ele tiver uma carteira de R$170 mil e ele vai montar aqueles R$34 mil de posição em ações, então isso seria 20%, faria sentido. Então isso também serve para você pensar se a sua carteira total faz sentido que você tenha ações, né? Pelos montantes, isso é importante você saber. Bom, tem outras possibilidades, né? Tem muita gente que fala assim, André, mas eu não me encaixo nesses perfis ou pelo que você está falando, eu então não tenho um montante suficiente ou tenho, mas por algum motivo eu entendo que seria uma forçação de barra para mim, mas eu quero ter uma variável na minha carteira. Então você tem algumas opções aí, tá? Primeiro, você vai ter que concentrar em poucas ações, por quê? Porque aí aquela lógica do 1% lá, você em vez de ter 10 ações, você pode ter 5 de repente. Só que quando você faz isso, você está aumentando o risco da sua carteira, é isso que você tem que ter em mente, tá? Ah, eu vou investir tudo em uma ação só, é o maior risco de todos, porque você está no risco daquela empresa e o que acontece, que afetar ela, você vai ser diretamente impactado. Outra alternativa é você usar os fundos de investimento em ações, que aí você não vai escolher qual é a ação, mas o fundo vai escolher, então você escolhe bons fundos de investimento, e aí existem fundos a partir de R$1.000, R$2.000, que aí você vai fazer esse investimento e dentro do fundo já vai ter uma carteira de ações, você vai participar de um pedaço disso, então vai ser viável para você. E tem os ETFs, né? Que são os fundos de índice, né? Então eles são negociados em Bolsa e, por exemplo, um ETF, eu já falei aqui no canal sobre alguns ETFs, o BOVA11, por exemplo, ele acompanha o índice Bovespa, então ele tem dentro dele a carteira teórica do índice Bovespa toda, né? 60 e poucas empresas. Então, você comprando só ele, ele é um código só, você vai estar diversificado e aí com R$3.400, pela conta que nós fizemos, já faria sentido você ter uma posição. Então, os fundos de investimento e os ETFs seriam alternativas que você não comprometeria as estratégias de diversificação de custo, que te permitiriam baixar bastante o valor mínimo para você fazer o seu investimento na carteira. Então, em função disso, a conclusão que a gente chega é o seguinte, aqui nesse vídeo eu te dei parâmetros, né, que você tem que considerar na hora que você vai pensar em investir em ações e agora é você ajustar isso à sua realidade, avaliar os custos da sua corretora e tomar sua decisão pelo veículo de investimento ou carteira própria, comprando diretamente as ações, ou pelos fundos ou ETFs dentro daquilo que for mais prático e que faça sentido para você. Então, era esse o nosso recado no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações e entrar no blog de valor.com.br e cadastrar seu e-mail para receber as minhas dicas diretamente para você frequentemente aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.